e faia galera beleza cadiu vou ensinar vocês a como excluírem o canal que você não quer né o youtube primeiro você vai ter que ter a descrição aqui o bloqueiozinho e você vai ter que procurar no meu caso é esse aqui que está sendo editado agora vou cortar depois tio meu vai ser esse aqui é felipe neto é fácil botão direito não chaco amigo bloque vídeos from this channel ai não ele é inglês é tipo agora acho que coqui né é vai para a tela inicial é procuro para o canal de novo é magicamente sumiu assim mais fácil eu tenho a relogada da 95 aparece só as tretas que ele se mete muito é falando isso o filho neto não ganhou o processo primeiro a gente não tem nada contra ele certo eu tenho tudo cala a boca pelo menos eu conheço amiga minha que eu assisti tem uma amiga que eu assisti ele ela perguntou se eu assisti dá para acreditar com o canal de participação bate papo durante o vídeo é então é discussão então tem mais uma aqui que eu não tem uma aqui que eu não gosto é chamando chamando isso aqui chamando isso aqui eu sou analfabeto eu sou analfabeto esquece aí vai fui gente gente que cara de otário peraí 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 nada contra eu já assisti muito todo mundo aqui em casa assistiu muito ah não mano olha que cosplay olha esse vídeo aqui coloca o mal lá em cima por favor testei minhas amigas e são interesseiras ele copiou do mike 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 021 olá pesquisa aí mike 021 sacanagem quando a pessoa não sabe criar conteúdo o canal citado vai estar na descrição gente mais uma coisa quem viu aquela aquele sorteio para ir na casa o áudio ta bom hein quem viu aquele sorteio para ir na casa do neto aqui na casa do neto ai ele sorteio tem muito é nunca posso dizer isso ai o som pode estar saindo ruim porque eu to longe aqui bora que o vídeo foi um destino pode então galera esse foi o vídeo não esqueça de se inscrever valeu falou e foi e e e e e e e e e